Na Quixabinha E Maria com a saia amarrotada Sapatiava até o dia amanhecer Maria, Maria, maninha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar Maria, Maria, maninha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar E o velho bardo Vinha ouvir o seu conrado Tocava um corpo Chuculento sincopado As dançadeiras Respondiam num trinado Batendo o pé Com refrão bem afiado Maria, Maria, maninha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar Maria, Maria, maninha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar De tocador pra tocador Dom Henrique Mualdo Arrastava um banjo Com fardo empinicado Seu último arranjo Para o céu foi destinado E a Quixabinha Dormia o sol acordado Eu falei Na Quixabinha Tinha samba dilatada E no portal da madrugada Sim, vi um couro comer E Maria, com a saia Amarrotada Sabateava até o dia Amanhecer Maria, Maria, maninha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar Maria, Maria, maninha minha Maria, Maria, maninha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar E o velho bardo Vinha o ler o seu borrado Tocava um corpo Supulento sincopado E as trançadeiras Respondiam no trinado Batendo o pé Com o refrão Com o refrão bem afiado Maria, Maria, maninha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar Maria, Maria, maninha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar De tocador pra tocador Foi rimualdo Arrastava um banjo Com o parco rimpinicado Seu marranjo Para o céu foi destinado E aqui, chapinha Dormia o sol acordado Eu falei Sim Sim É Catedral Vamos simbora Que porrão Vai ser bom demais Ixi Seu delegado, diga a vossa senhoria Eu sou filho de uma família que não gosta de voar Madre Zantote no corral de manevita Eu tive que fazer bonito, a razão vou lhe falar Vitória do Gansá, freago, recorreco Nas safonas é marrego, se danaram pra tocar Aqui pra ali pra lá, lançava corrozinha Quando o Zeca disse a linha, me proíbeu de dançar Seu delegado, sem queca eu não brigo Se ninguém bullying comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa, se eu não for vir de acalme Eu tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar, mandei para o pole Mas o caba não é mole, que está com pra me pegar Cheio do meu cunhá, soprei o caminheiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar Capapó! Capapó! Seu delegado, diga a vossa senhoria Eu sofri de uma família que não gosta de voar Matriz Antônio no parró de manavita Tive que fazer bonito, a razão vou lhe falar Tô lá no Gansá, freago, recorreco Nas safonas é marrego, se danaram pra tocar Pra que pra ali pra lá, lançava corrozinha Quando o Zeca disse a linha, me proíbeu de dançar Seu delegado, sem queca eu não brigo Se ninguém bullying comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa, se eu não for vir de acalme Eu tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar, mandei para o pole Mas o cava não é mole, quis partir pra me pegar Puxei o meu cunhá, sofreio o candeeiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar Pra Zeca se assombrar, mandei para o pole Mas o cava não é mole, quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá, sofreio o candeeiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar A ti Maria A ti Maria Puxei do meu cunhá, sofreio o candeeiro 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 Puxei do meu cunhá Puxei do meu cunhá, sofreio o candeeiro 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 Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Eu disse todo pé rapado quer dançar com meu amor Por isso é que eu não vou pra aquele forró Mas sou pedra vira pó Eu entendo furacão, ressuscito, lampião Pego o cabra e dou um nosso Cava safado, vou dançar com meu bem Eu vou ficar zangado e não respeito ninguém Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem E fico todo arrepiado, assanhado, malucado Se me sinto desprezado, não corroga e tá meu bem Se meu bem com outro homem for dançar Não sei como vou ficar e não respeito ninguém Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Eu fico todo arrepiado, assanhado, malucado Se me sinto desprezado, não for rock e tá meu bem Se meu bem com outro homem for dançar Não sei como vou ficar e não respeito ninguém Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Querendo ser valentão Logo aqui no sertão Vamos ver Cumpade Zé de Bina Você é valente Olha nem tu lembra da carreira que levou Você agora querendo brigar comigo Eu não sou um homem de briga Só da paz e tudo Obrigado.